Olá Sam, novamente quem fala é a Jaqueline. Aqui de Maranguape, já lhe enviei o relato do meu pai e hoje vim contar o caso do meu sogro, aliás, aconteceu comigo também, já faz muito tempo desde aquela noite e julgando por aquilo que assisti e ouvi, acho que a coisa que vi era um lobisomem, mas deixarei os ouvintes darem a opinião sobre o que de fato era aquilo. Mas isso é de longe o mais assustador, pois eu e minha esposa estávamos dentro de casa, já o meu sogro ficou frente a frente com o lobisomem. Isso ajudava seu pai com os afazeres do sítio e ele dirigia um caminhão que sempre ia deixar frutas lá em Fortaleza, mas só fazia o frete mesmo, já que ali no interior, as coisas que eles plantavam era para consumo próprio. Pois bem, o tempo passou e acabei engravidando do meu primeiro filho, isso no ano de 2007. Como eu estava grávida e quase casada com meu namorado, a gente decidiu morar numa casa que era dos seus pais, que ficava a cerca de 30 a 40 metros da residência deles. Morar ali era muito bom. Todo dia eu tomava leite da vaca, comia frutas do pé e ainda comia a deliciosa comida da minha sogra, um sabor que nunca tinha provado. A gestação do bebê foi muito tranquila, os sete primeiros meses fiquei ali no sítio, porém, a pedido do meu sogro, ele me mandou ir para a cidade, já que o bebê poderia nascer a qualquer momento, e a distância da cidade poderia dificultar no parto. Naquelas alturas nem suspeitei de nada, mas ele já estava se prevenindo do lobisomem. Bom, voltei a morar com meus pais, e passei o restante da gestação ali. Ainda fiquei mais cinco meses para ficar boa do pós-operatório, que foi quando batizei o meu filho. Após esse tempo, voltei a morar com meu esposo lá no interior, e ao chegar lá, notei de cara a placa de vende-se. Não entendi o motivo daquilo, pois eles sempre gostaram de morar ali. Não fazia sentido, mas o motivo, eu logo saberia. Bom, o tempo foi passando e as coisas mudando. Meu esposo já tinha comprado um terreno para a gente fazer a casa em outro lugar, pois como seus pais sairiam dali, não faria sentido a gente continuar no meio do nada, apesar de gostar do lugar. A calma, a paz, só quem já morou em sítio entende do que estou falando. Mas morar afastado de tudo tem seus prós e seus contras. E foi depois daquela noite que passei a temer sítios e fazendas, que podem ser uma beleza durante o dia, mas à noite, a história muda totalmente. Não sei que horas eram, mas estava amamentando meu filho na rede. Foi quando, do nada, ouvi o berro de algo que aparentava estar muito perto. Me arrepiei toda quando ouvi aquilo. Não era cachorro e muito menos raposa. Aparentava ser um animal bem grande. Mas que animal seria, já que tanto tempo morando ali, nunca vi nenhum, a não ser o soninho e as raposas. Foi muito estranho. Tanto que bati na rede do meu esposo e falei Tem alguma coisa lá fora? Atordoado ele me perguntou o motivo do alvoroço. E nem precisei explicar, já que novamente ouvimos outro berro daquela coisa. Assim como escutei da primeira vez. Quando meu esposo ouviu aquilo, ele arregalou os olhos e percebeu que o grito vinha da casa dos seus pais. Logo ele se levantou e abriu a porta para curiar, mas rapidamente a fechou e começou a ficar branco que nem papel. Eu perguntei o que ele viu e já iria olhar também. Foi quando ele me disse Não olha, tu vai ficar com medo. Frouxo do jeito que ele era, imaginei ser qualquer animal. Mas quando abro a porta e olho lá na casa do meu sogro, vejo algo grande e preto correndo muito rápido ao redor da casa. Quando vi aquela arrumação, perguntei para o meu esposo o que de acho era aquilo. E em poucas palavras ele me disse Um lobisomem. Então fechei a porta e começamos a rezar. Mas o bicho passou quase a noite inteira daquele jeito. Correndo e berrando. Só parando de fazer aquilo perto de amanhecer. E de manhãzinha, fomos lá no meu sogro falar do que vimos. E num tom de brincadeira ele nos disse É o Zé, tem medo não povo, pois é a mim que ele quer. Lógico que quis saber a história do Zé. Então meu sogro desfez a cara sorridente e ficou sério. E então começou a falar. O Zé foi um ajudante meu. Homem trabalhador. Mas sumia na segunda e na quarta. Porém, trabalhava todo domingo debaixo do sol quente. Quando eu perguntava pro Zé O que tinha de tão importante nesses dias Ele sempre desmentia. Dizia que tinha fazeres pessoais E que não podia trabalhar. Eu também não reclamava. Já que pagava na diária. Pois como levo frutas para a fortaleza Todo dia tem alguém pra ajudar. Mas o Zé era trabalhador. Diferente desses que você dá 20 reais E some e não quer trabalhar. Eu pensava que ele tinha casa e mulher Mas o Zé morava na rua. Um dia já tarde da noite Andando pelo centro de Maranguape Vi ele dormindo na frente de uma bodega. Eu parei a moto e fiquei conversando com ele um pedaço. Ouvi a história dele E quis ajudá-lo. Essa casa ali onde vocês moram Era do Zé. Morou lá por cerca de um ano. Até eu descobri seu segredo macabro. O homem tinha casa Dinheiro E podia muito bem arrumar uma mulher Para poder construir uma família Mas nem mandando ele ia O Zé era que nem passarinho Do trabalho pra casa E de casa pro trabalho E nunca o vi se relacionando com nenhuma mulher Até desconfiei que ele gostasse de homem Porém não era isso E descobri do pior jeito O porquê dele nunca querer uma família Percebi que toda noite logo depois de anoitecer O Zé saia de casa e se embrinhava nessa mata que vocês estão vendo Dali ele não voltava até amanhecer Eu pensava que era pra caçar ou fazer outra coisa Mas nunca o via com a espingarda nem nada Alguma coisa ele ia fazer Só não sabia o que era Até que um dia decidi esperar Pra ver o que o Zé fazia Então Pouco depois das seis Assim como fazia todo santo dia Vi ele saindo de casa apressado Com a vela na mão E logo se embrinhar na mata bem rápido E logo o vi Para perto de uma árvore Lá ele tirou um papel do bolso E começou a rezar uma oração Em línguas estranhas Não era que nem o Pai Nosso E nem a Ave Maria Parecia que as palavras Estavam embaralhadas Assim que rezou a oração estranha O Zé começou a tirar a blusa E nela deu sete nós Logo depois tirou a calça E fez a mesma coisa E começou a bolar no chão Se sujando de lama Vendo a arrumação Eu saí da mata e gritei Que serviço é esse homem Tu tá ficando doido Mas essa foi a pior coisa Que pude fazer Pois quando ele se virou E olhou pra mim Percebi que seus olhos Estavam revirados E brancos que nem papel Assustado já fui falando Tá doido homem Deixa de brincadeiras é Mas nem falei nada Depois disso Pois ele começou a roncar Que nem um porco E a bolar pelo chão Ainda mais rápido Parecia que alguma força invisível Puxava E jogava ele no chão E só aí que percebi Que o Zé já estava virando bicho Corri pra casa E me armei com a espingarda Pouco depois Assim como ontem Vi ele correndo ao redor da casa Um demônio aqui na terra O bicho não ataca Apenas corre e berra Daquela forma Desde então Nunca mais vi o Zé Já o lobisomem Quase todo ano Vem me atormentar Por isso quero ir embora daqui Enquanto eu viver Não terei sossego Pois o lobisomem Quer me pegar Nem falei nada Após ouvir sua história Já que escutei E vi aquela criatura também Era real Aquele homem virava bicho de verdade Bom Foi assustador viver ali Após escutar a história do meu sogro Ainda mais por saber Que ele me mandou pra cidade Com medo de um possível ataque Daquela coisa Mas assim os anos foram se passando Assustados, claro Mas moramos no sítio até 2012 Que foi quando fizemos nossa casinha E fomos morar aqui em Maranguape Os meus sogros só saíram de lá em 2015 Não por terem vendido a terra Mas porque meu sogro faleceu Só após alguns anos Que o lugar foi vendido E hoje nem sei quem mora lá Mas tenho certeza que já viu E ouviu muita coisa estranha Opa, e aí Se você chegou até aqui Significa que gostou do vídeo Ou que me aturou por longos minutos Mas se tiver gostado E convida a se inscrever no canal Basta apertar no botão vermelho abaixo Esse que aparece na tela Ative também o sino das notificações Fazendo isso Você sempre será avisado Quando sair vídeo novo Já que postamos diariamente Deixa o like pra fortalecer o canal E compartilha o vídeo Pra que outras pessoas vejam E assistam Fazendo isso Vocês não só estarão ajudando o canal Mas também a mim E se fez isso Muito obrigado Me despeço de todos E vou ficando por aqui Fique com Deus E até a próxima E até a próxima E até a próxima